Meus amigos e amigas do Facebook, também do canal YouTube, A Voz de Sairé, no programa Compartilhando Experiências desta semana, vamos conversar com o casal Dulce e Valdemiro. Bom, vamos conhecer um pouco da história desses companheiros, né? Dona Dulce, seu nome todo é como mesmo? Dulce Né, Martim dos Santos. E a senhora tem que idade? Fiz 64 no dia 5 de maio. Muito bem, muito bem. Dona Dulce, a senhora nasceu aqui no retiro? A senhora nasceu onde mesmo? Qual foi o sítio? Deixa eu ver o nome daquele sítio. Mas foi aqui em Sairé? Foi aqui em Sairé. Foi aqui em Sairé, né? E quando a senhora lembra qual foi o sítio que nasceu, seu Valdemiro, como é seu nome todo? É José Manoel de Lima, Lira. E o senhor tem que idade? 69. 69. E por que, Valdemiro? Apelido. Apelido. Botaram esse apelido desde pequeno, foi? Desde que eu nasci. Desde que nasceu. O senhor nasceu aonde? Aqui em Sairé, no sítio do retiro? Sim. Muito bem. E quando foi que o senhor conheceu a dona Dulce? O senhor conheceu a dona Dulce quando? Ela nasceu aqui no município de Sairé mesmo? É, ali onde a Zeca mora, como é? Ah, já sei, o Olho d'Água Redondo? É, é. A senhora nasceu no sítio Olho d'Água Redondo? Isso. Aí você já se conhece desde pequeno, Zé? É, desde pequeno. Desde pequeno, a gente trabalhava junto. Trabalhava junto aonde? Trabalhava todo lugar por aí, tanto que está trabalhando por aí. Eu mesmo comecei a trabalhar com 10 anos. Fazendo o quê? Limpando o mato, cascando mandioca. Limpando o mato? Sim. Descascou. O que é descascar mandioca? Mandioca mole. Mandioca mole. Mandioca mole. Para que serve essa mandioca de mole? Para fazer bolo. Para fazer bolo? Isso. Aí a senhora, desde pequena que... Desde os meus 10 anos. Que não havia passado muita necessidade, tinha que trabalhar mesmo. O estudo não era trabalhar. Estudava de dia, trabalhava de noite, de dia, estudava de noite. Se quiser aprender alguma coisa. E a senhora chegou a estudar? Graças a Deus. Aprendeu a ler? Aprendeu pouquinho, mas... Assino o nome? Assino. Lê algumas coisas? Assino. E, quer dizer, você já se conhece desde pequeno? Pequeno. Desde criança, né? É. E quando foi... Quem foi que começou a paquerar quem aqui? E... Quem foi que olhou primeiro assim? Foi o bonito. Foi o bonito, né? Como é que foi isso, hein? Foi difícil? Foi difícil, mas... Consegui, né? Conseguiu, né? O que tem de ser, né? O que tem de ser? É. E a senhora gostou de ser paquerada e... Eu achei que eu vou ser paquerada e vir embora com 15 anos. Tá perto dele. Com 15 anos vocês foram morar juntos? Foi. E já fazem quanto tempo? Faz um bocado de tempo. Com meus filhos mais velhos. Tá com quanto? Tenta, tá com... Fazem cinquenta... Não, quarenta e nove anos. Faz quarenta e tantos anos. É, nesse caso a senhora tem sessenta e quatro. Fazem quarenta e nove anos que vocês moram juntos. Sim. Valeu a pena? Graças a Deus. Trinta e três anos eu morei nessa tapera velha aqui. Pegada aqui com essa casa. Muito bem. Aí foi que eu consegui que ia essa casa, né? Sempre trabalhando na agricultura. Sempre trabalhando na agricultura. Não trabalhei hoje porque... Poxa, meu aposento e hoje... Se eu fosse trabalhar, não podia mais. Tá, irmão? Não ajuda mais. Nem pra mim eu posso mais. Nem pro senhor tá trabalhando mais? Aí a minha irmã não... Não pega nada não, pode. E essa sua atividade sempre foi na agricultura? Ou foi também descascando mandioca? Porque tem de ser mesmo, meu filho. Porque faz muito tempo também que ele deixou de coisar. Agora, devido a essa diabetes dele... E a diabetes não é por causa do serviço. Porque tem as crianças hoje em dia só com diabetes. Faz cinco anos que eu peço a diabetes. Faz cinco anos que o senhor descobriu que tem diabetes. E toma a medicação direitinho? Medicação direto. Não tem nenhuma hora. Aí o senhor acha que a glicose sempre está alterada? A diabetes sempre está alta? É, tem dia que ela está alta, tem dia que está normal. E é assim. E o senhor sempre vai ao médico? Vai, a médica vem aqui. A médica vem na sua casa? É, como é passado ela teve aqui. Ela vem fazer visita, a médica que sai daí. Aí eu ali e a minha irmã. Muito bem. E aí o senhor tem sempre se controlado com relação à alimentação? É. Muito bem. Eu não faço o rejume direto mesmo como é para fazer, eu não faço não. Por causa que uma vez eu levei ele para o doutor João Queiroz, em Bezerros. Ele disse, olha, direta. Porque ele disse que ele gostava muito de comida de milho. Ele disse, olha, ninguém pode fazer rejume também direto. De vez em quando. Você pode dar um pouquinho de macarrão. De vez em quando. Dois em dois meses, três em três meses. Uma coisa assim. Mas como é que ele pode rejume? E a senhora tem esse problema também? Tem não. Saúde? Graças a Deus. Eu... Eu não sei agradecer a Jesus, hein. O que ele faz comigo. Porque eu estou dessa idade. Fumo. De vez em quando eu não estou bebendo. Eu tento beber mais e não sinto nada. Graças ao meu bom Deus. A senhora fuma desde que idade? De onze anos. Desde onze anos até hoje. Até hoje. Já são cinquenta... Cinquenta e três anos. Isso. Não é? Cinquenta e três anos que a senhora fuma. Fumo. Não sente nada? Nada. Bebe, a senhora bebe? Bebe. Mais de ficar embriagada ou não? Não. Bebe o quê? A cachaça, a cerveja? Bebe uma dose, peitou, pronto. Só uma dose? Só. Já é. Mas é uma todo dia ou toda hora? Não. Ou tem uma... De vez em quando. Uma festinhazinha. Ah, então não bebe. É pouco. Não é pouco. Porque tem pessoas que bebem só uma. Uma dose. Mas bebe de hora em hora. Não tem alguma festinha, né? Só em festa. Eu bebia todo dia. Aí eu entro na folia também. Mas só com uma dose? Só. E eu bebia todo dia. O senhor bebia todo dia? Todo dia. E por que não está bebendo mais? Parei, faz cinco anos que eu parei. Por que parou? Por causa dessa doença. Ah, chegou a diabetes, só parou de beber? Parei, o médico de paro, parei. Mas o senhor gostava de beber quanto? Uma dose só de festa em festa? Não. Toda tardezinha eu ia para a bodega tomar uma. Toda tarde. Tinha de dia que eu trabalho. E era todo dia na bodega. Todo dia. Ah, no final da tarde? De tarde eu tinha de ir. Você, quando eu não ia, sabe? Mas sempre eu bebia mais de casa. Era, né? Agora era só uma dose? Não. Eu bebia duas, três. Duas, três. Chegou a casa, ele foi tomar uma menina ali e bebeu uma garrafa de cachaça. Minha filha se mandou a ele. Bora que eu pago uma dose para tu? Uma dose. Uma dose. Quando ele bebeu, tomou um copo, uma garrafa de cachaça. Deus me livre, minha filha se mandou nesse homem. Tomou a garrafa toda? Também. Aí ninguém queria mais pagar a cachaça para o senhor. Renegar, família. Parei até hoje. Pois é, interessante, né? Isso é o que prova para a gente que quando a pessoa tem um desejo, né? Tem uma necessidade, primeiro, o senhor parou por uma necessidade, né? E também quando a pessoa tem um desejo, é possível, né? É possível parar de beber. Como é possível parar de fumar, é possível parar de praticar qualquer coisa, né? Agora eu sei que sempre tem uma dificuldade, porque não é fácil, né? Quando o senhor parou de beber assim, não ficou sentindo vontade de... Fiquei. Mas eu digo, eu vou parar mesmo, eu vou. Parei mesmo. E hoje, sento vontade? Quando estão bebendo, eu sinto aquele cheiro da vontade. Eita, aquele cheiro, né? Mas não bebe. Mas não bebe? Não bebe porque é pior para eu. É pior para o senhor, né? É. Estou entendendo. Aí não bebo mais, não bebo. Muito bem. Nenhum Guaraná eu tomo. Nenhum Guaraná eu tomo. Não toma nem refrigerante? Não. Minha brincadeira era pintu. Bebendo pintu, também outra coisa eu não quero. É, já que não bebe a pintu que o senhor gostaria, ou aguardente, né? É. Então, outra coisa também. E agora para eu fumar, graças a Deus. Ah, o senhor também fumava? Fumava, hein? Por que o senhor parou de fumar? Fumava, não me pode. Eu disse a ele, para de fumar que é melhor. Não fica bom, mas por menos. Agora a senhora aconselha a ele. Sim. Mas, não parou de fumar ainda. Parou. A senhora disse para ele, olha, é bom, não fuma mais não. Porque você tem que deixar de fumar, para ter saúde. Não foi isso que a senhora disse para ele? E ofende a todo mundo, olha quem usa. Que ofende, né? Muito bem. Eu não sinto nada. Quando eu sinto, eu paro também. A senhora não sente nada? Graças a Deus, né? Graças a Deus, eu não sinto nada. A não ser um resfriado de vez em quando. Toma a vacina da gripe? Por que não toma a vacina? Não. Agora eu fiquei curioso, porque é saúde, né? Eu mesmo tomei a vacina da gripe. Eu não tomei. Eu tomei. O senhor tomou? Eu não tomei, porque teve um ano que eu tomei. Depois que eu tinha tomado a gripe, veio lascando mesmo. A partir de hoje eu não tomo mais. Meu remédio é papai do céu. Quer dizer que teve um ano que eu só tomou o remédio, aí piorou da gripe? Foi pior. Aí foi uma gripe pesada. Eu tomei mais da gripe e a gripe começou, toma mais não. Aí não tomei mais não. Aí ficou com medo? Toma mais não. Quando tava me dando um resfriadozinho, peraí, você quer que faça? Eu mesmo cozinho o metrui, eu mesmo faço o meu remédio. Como é que é o seu remédio de gripe? Metrui. Pega o mastrui. Cozinha. Cozinha. Toma banho, toma um pouquinho. Toma banho assim, banho, banho do corpo todo? Sim. Com chá? Sim. E toma um pouquinho daquele chá? E aí é? A gripe desaparece? Desaparece. Aqui a coisa mais difícil da vida é assim. Eu comprei um medicamento pra mim, eu não compro. O remédio todo é do mato, todo. Que já foi criado nesse... Só foi criado nesse regime aí? Nesse regime. Toda medicação do mato? Do mato. No tempo eu tava com uma garganta e fumou uma garganta. Faz tempo isso. Vai pro hospital, toma um remédio. Não, eu couro em casa. Couro com mel de abelha. Mel de abelha? Sim, dessas abelhas. Toda mede. E quem foi que ensinou pra senhora fazer essa medicação? Dele de pequena. Meu pai e minha mãe sempre usavam aquele tempo atrasado. Tudo deles era folha de mato. Folha de erva. Folha de erva. Dava uma quentura muito grande. Fazia o quê? Fazia o chá do folha do Lima. Dava pra beber. Acabava a quentura. Aí pronto, nisso não ficou. Se criou assim, né? Aí hoje, por exemplo, se eu chego com a dor de cabeça aqui na sua casa, qual é o chá que a senhora faz? Pra dor de cabeça? Sim. Com fome, né? Porque a gente tem dor de cabeça que é pressão, né? E quando é pressão? É mesmo, quando eu tô com dor de cabeça, pode ser a pressão. Bota um pouquinho de sal na boca. Não passa não. Corrinho de sal. Bota um pouquinho de sal na boca. Não passa não. Aumentou. Bota um pouquinho de açúcar. Aí ele bate. Mas que remédio. Bota um sal. E se a pessoa foi hipertenso? Na hora que colocar o sal, é que a pressão vai dar um pipoca? Aí vem aumentar. Aumentou. Aí dá açúcar. É efeito contrário agora. É, controla. Controla tudo. Aí, por exemplo, no caso de diabetes, no caso da diabetes, tem remédio do mato? Não. A pessoa não conhece remédio do mato pra diabetes? Não. Eu tenho pra combater. Diabetes é no sangue. Pra combater a diabetes, ainda tem. Tem? Mas tem. Que remédio é esse? O remédio pra combater a diabetes e controlar ela, não é pra acabar. Porque a diabetes não acaba. Não tem cura? Não tem cura. Diabetes não tem cura? Eu acho que não. O médico diz que não tem. Mas a folha, o chá da folha de amora. Levar diretamente pra ele. É o que controla. Ah, sempre tomando um chá... Da folha de amora. Da folha de amora. É. Todo dia. Ele toma um bocado de dia, depois para, depois conta de novo. Aí controla a diabetes. E a senhora toma esse chá também? Não. Não tomo chá nenhum. Graças a Deus. Não tô prejudicado, não precisa. Não gosto de precisar. Muito bem. Então, sempre que tem um problema de saúde aqui, a senhora já vai pensando num chá. É. Num matinho, pensando em alguma coisa, quer pra um chazinho. Interessante, né? Interessante. Eu acho que esse saber popular faz a diferença. Porque, muitas vezes, a gente está tão ligado no remédio da farmácia, né? É. E a gente acha só o remédio da farmácia e, muitas vezes, o remédio natural tem um efeito até superior, né? Seria. Nós já fomos criados desse jeito, né? Porque, naquela época, ninguém sabia nem o que era doutor. Quando a doença, uma pessoa tá forte, eu falei, um fraco, melhorava. Quer dizer, a senhora tá falando que havia uma carência de médico, de atendimento hospitalar. E a senhora teve quantos filhos? Eu tive dez. Dez filhos. E aí, ia pro hospital, fazia pré-natal, como é que era? Nada disso. Só ia pro hospital quando tava no dia de descansar. Mas todos os fatos da senhora foram feitos no hospital? Foi. Mas pré-natal não existia isso? Não. E como é que sabia se era homem ou mulher? Ninguém sabia. Ninguém sabia, não. A velha comprava roupa de menino, era menina. E assim mesmo eu usava antes que eu não havia criança. Como é que é? Comprava roupa de menino, aí nascia a menina. Aí não ia usar, não ia perder. Vai perder a roupa? Ninguém tinha condição, eu ia usar a cara mesmo. Tem que usar a roupa do menino. Agora, o povo escolhe, não, é menino, vamos comprar outra roupa. Não é menino, bora comprar outra roupa. Não tinha esse negócio. Ninguém sabia o que era. Sabia que era menino, agora o que era, ninguém sabia. E se eu saía daqui, para o hospital, para a maternidade, para o hospital, não ia descansar. Não tinha esse negócio de fazer um exame, marcar um exame, não. E se eu ia quando não tinha parqueira perto? E quando tinha um parqueira em casa mesmo, não é mesmo? Era. Puxa vida, era um tempo muito diferente do de hoje, né? Eu ia arrumar, hein? Vocês acham que aquele tempo era bom ou ruim? Arrumar, é o tempo mais ruim do mundo, foi o que nós passamos. Tempo é ruim. É hoje, porque hoje em dia todo mundo é rico. E naquela época, era todo mundo pobre. Passar fome, trabalhar passando fome. Porque eu mesmo passei muita já. Naquela época eu trabalhava. Muita fome. Sim. Eu trabalhando, meu pai trabalhando. O que é passar fome? É não ter o que comer. Dinheiro que ganha não dá para comprar o que comer. E a sensação disso? Eu ia fazer o que. Eu ia comer macaxeira, quando eu plantava. As crianças passando fome? Meu menino mais velho mesmo, que é o que mora aí em cima. Ele desse tamanho aí. O que comer dele era peixe, pirão de peixe. Eu não tinha leite para dar a ele. Não tinha como comprar leite para dar a ele. O que pode dizer, mas ele vai matar o menino. Não tem mais do que Deus ninguém. Se morrer, mas morre de barriga cheia. Graças a Deus, Deus criou. Eu criei não, Deus criou. E vocês na infância, vocês passaram muita fome. E não ter o que comer, não ter nada. De chorar, dizer assim, eu estou com fome, querendo comer alguma coisa e não tem nada. Eu não tenho, não tenho, não tenho não. E agora eu faço contado. O mais pobre que tem, quando eu digo assim, hoje eu quero comer um monte de carne de boi. Vou na rua comprar. Hoje eu quero comer uma galinha. Está ganhando tempo para amassar? Naquele tempo não era assim. Naquele tempo era muito atrasado. Não dá saudade nesse tempo, né? Não. De jeito nenhum. É sofrimento. É muito sofrimento, né? Pois é. E vocês sempre moraram aqui nesse sítio? Sim, sempre. Como é que é morar num sítio? Eu como já estou acostumada, para mim é bom demais. Porque aqui nós queremos plantar, nós plantamos um feijãozinho, um milhozinho. Aqui poderia dormir de porta aberta, que estamos todos sossegados, graças a Deus. E eu sempre, podiam me dar uma casa hoje em dia na rua. Então, essa casa é sua. Eu disse, não, muito obrigado. Quer não? Eu saio daqui. Aqui onde nós moramos é bom demais. Eu só saio daqui quando eu morrer, se Deus quiser ver de Maria. Estou bem aqui pertinho da cidade, né? É, pertinho da BR. É, pertinho. Perto da PE 103. Com energia. Está uma riqueza, né? Poxa. Agora aqui está bem ao lado de Serra... É... Desse sítio aqui. Riacho do Mel. Que no passado era muito povoado, que era o Riacho do Mel, né? A gente está na Serra do Retiro, ao lado aqui do Riacho do Mel. O senhor conheceu o Riacho do Mel quando tinha muitos moradores? Muita produção, muita água? Conheci demais. Eu vejo meu avô, o pai de Jota, o avô de Jota. Não sinta aí no Riacho do Mel. O que é que aconteceu? Morava muito a gente. O que é que aconteceu? Que não mora mais ninguém no Riacho do Mel, não se produz mais, acabou-se a água. Venderam, acabou tudo. Aqui tinha sítios? Tinha. De café, de caju? Tinha. Hoje não tem nada, só mato. Ali no terreno do meu avô era manga, jabuticaba. O que tinha, precisava, tinha. Acabou-se tudo, tudo. Hoje tudo é do Rio, em casa de Rio. Tudo é mato. Aconteceu que esse Riacho do Mel não tem ninguém morando mais, esses sítios acabaram, a água acabou também. O que é que aconteceu? Aconteceu que venderam, uns venderam, outros morreram. Acabou-se tudo. Só mora um menino aqui no Riacho do Mel, somente um. Só tem um morador agora. Só. Quer dizer, tem um lá embaixo que já é da fazenda. Que mora. Lá que tem, sai na pista. Tudo fazenda. Tudo fazenda, tudo de Ricardo Filza. Tudo de Ricardo Filza. Foi isso aí. Começa logo daí, ó. Começa com a prioridade da fazenda. Mudou completamente esse cenário, né? Mudou ligeiro. Antigamente era muita gente. Todo mundo trabalhava. Tudo era rotado. Pois é, pode voltar pra cá, companheira. Hoje acabou tudo. Hoje acabou tudo. E a senhora conheceu também o Riacho do Mel, aqui cheio de gente morando, né? Hoje, olha, não tem ninguém, só capoeira. Só capoeira. É. É uma mudança grande, né? Olha, ali o meu avô morava, era muita água demais. Água burbulhava pra cima. Muita. Hoje tá tudo aterrado. Mas depende de Deus. Agora pode cavar três metros, que é água demais. Na grota aí. Se cavar... Água marinha, é muita água. Chega água. Ali onde... Dé mora. Morava. Porque ele tá... Só mora o filho dele. O subri dele. Tem muita água ainda lá? Nunca seca? Muito bem. É porque tá aterrado, né? Não tem que não ter muito inverno. Porque hoje nós não temos mais inverno, quase. Se cavarmos, era seis meses de inverno. Hoje, quando chove, não sai três. Mudou muito. O tempo mudou. Todas as previsões aí... Isso aí é daí. ...da meteorologia... Estão muito diferentes do que eram antigamente. Ah, tá. E tu quer? Agora, companheira... Vocês já viram aqui, por exemplo, com mais de florzinha? A senhora acredita com mais de florzinha? Não acredito, não. Nunca vi isso, não. Nunca viu isso? Não acredito, não. Não acredito não, mas sei que existe. Mas eu acredito nisso. Como assim existe? Não existe. Porque é... Ela faz trato de rabo de cavalo. E cabelo de gente também? Cabelo direito. Cabelo de gente também? Não havia feito genésio, como ficou. Genésio? O menino que morava ali. O menino que morava ali. Foi o que que aconteceu com ele? Ele que tinha o cabelo bem comprido. Ele anarquizou, né? Acho que ela pediu... Naquizou, né? Não tinha mãe sem uma trança no cabelo dele que teve que cortar o cabelo. Uma trança na... Foi a menina que ficou desacreditando, da com mais de florzinha e tal? Nós tínhamos de acreditar em tudo, né? Nós tínhamos de tempo. De tempo, tem. E aí o cabelo dela amanheceu totalmente... Feito uma trança. Uma trança. E teve que cortar o cabelo dela. E ninguém conseguiu desfazer a trança? A senhora chegou a ver esse caso? Cheguei. Cheguei. Cheguei a ver. Esse é onde ela mora hoje em dia. Agora é em bezerro. E a senhora viu lá cortando o cabelo da menina porque não tinha como... Não tinha como desfazer a trança. Desfazer a trança. Não tinha não. Interessante. Tocha. Chegaram a ver? Já tem isso? Já acredita? Já tem isso. Aqui no retiro aparece tocha? Aparece. De vez em quando aparece. Ainda hoje você consegue ver isso? De vez em quando nós vemos. Aqui nesse mato aí embaixo, nesse mato... Nesse mato agal aí sempre tem uma tocha. Como é que vocês sabem o que é uma tocha? Sabe. Eu já levei a carreira de uma. Como assim levar uma carreira de uma tocha? É uma luz acesa. Porque eu vi um fogozinho aceso até o mês de maio. Naquela fazenda ali em cima. Eu vi um fogozinho aceso e eu... Marquizei, né? Eu não sabia o que era. O que é marquizar? A senhora disse o quê? Um margando. Da tocha. E ela botou eu e uma amiga minha pra correr. Quanto mais nós corria, ela tá por a frente. Pra não passar. Pensando que ela tava longe. Se apagar o fogozinho longe... Quando chegava... Quando nós vimos que ela tava perto de nós. A senhora tem que idade nesse tempo? Era criança? Era adolescente? Já tava mocinha lá. A senhora levou uma carreira da tocha? Levei. Levei. Eu junto mais pra mira mesmo. Aí embaixo uma vez. Se encontremos... Nós vimos... Cheguemos bem pertinho assim da tocha. Levei pra mira. E aí, tiveram medo? Não. Aí ela mexeu com vocês? Não. Ela não mexe... Olha aí, tocha não mexe com ninguém. Mexe sim, se naquizar. Mas se naquizar... Você pode passar assim. Você só sente aquele quenturão. Nem ela você vê. Mas tem um quenturão em torno dela? Tem que ter fogo, né? A senhora imagina o que é uma tocha? Como é que é? É de que isso aí? É um fogo que o pessoal coloca num canto? Não. Desde que é uma caveira. É uma caveira? É. Aí diz que é o compadre com o mato que se amiga. O mato vai com o mato que se entrega. Morre entregado. Aí diz que vira isso. Por que que eu tô lascado? A senhora ficou preocupada agora, hein? Eu não, mas... Mas a senhora disse... Mas a senhora falou alguma coisa agora, né? É porque eu sou intrigado de uma fumada minha. É intrigado, né? É que vai virar. Aí será que a senhora vai virar tocha? Isso é o que me importa. Depois que eu morrer eu posso virar qualquer coisa. Não tem problema. Fazer com o meu irmão... Eu não tô vendo nada mesmo. Eu não tô vendo nada mesmo, né? Ah, senhor. Muito bem. Quer dizer que vocês têm um exemplo aqui de história... Tem uma história de tocha, de comadre florzinha de muito perto, né? Conhece situações que vocês viram, presenciaram e que se atribuiu a comadre florzinha e também a tocha, né? Interessante. Agora, seus filhos tiveram direito a estudar? Tiveram. Todos eles, graças a Deus. Todos eles. Todos eles. Quer dizer, o direito que vocês não tiveram, mas os filhos de vocês... Vocês deram essa oportunidade, né? Eles sabem... Lê muito não, mas... Pouco mais sabem. Eles não sabem ler muito não, porque eles têm dividido o estudo e o serviço, né? Ah, eles não puderam se dedicar ao estudo completamente, né? Porque eles estudavam e trabalhavam. Estudar e trabalhar era a determinação da casa aqui. É. E aí, nessa história de estudar e trabalhar, teve algum momento que eles tiveram que sair da escola, né? Pra cuidar só do trabalho. Não, eles só saíram da escola quando cada cá tomou seu rumo. Se casou, não, vou trabalhar pra casa. Mas, enquanto no meu poder, todos eles estudavam. Ah, enquanto estava na sua casa, no seu mando, era... Isso. Era pra estudar. É. Muito bem. Então, eles começaram a trabalhar muito novo. Muito novo mesmo, começaram a trabalhar. Mas, enquanto estava na minha casa, era trabalhando e estudando. E a senhora fala que eles começaram a trabalhar muito novo assim, com que idade? Até mesmo, começaram a trabalhar com o quê? Doze anos. Doze anos, começaram a trabalhar na roça. Aí, não teve mais como continuar estudando? Não, ainda estudava. Ainda estudava. Eles só deixaram de estudar, quando começaram a arrumar uma mulher, né? Aí, arrumou uma molecada com as casas horas. Aí, parou o estudo. Parou o estudo. E aí, foram se dedicar somente às suas famílias, né? Isso. Enquanto estava no meu poder, eu estudava. E eu comecei a trabalhar, após outro, com oito anos. Oito anos? Oito anos. Uma criança. 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 Nem com a enxada eu podia apagar com um caquinho de enxada para ir para o mato. Menino com oito anos é pequenininho, né? Aí veio. Agora ninguém trabalha, não pode, né? É, agora não pode mais. Se botar uma criança para trabalhar agora, mãe de misericórdia, não pode, né? E naquele tempo eu não estudei nada. Não aprendi nada. E não tinha nem como estudar, tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar. Verdade. É muita história, né? Era aquele tempo, aqui não era um tempo. Não é só eu que conto, não. Todos os cabos da minha idade contam a mesma coisa. O tempo tem muita dificuldade, né? Pois é. Muito bem. São histórias, né, que a gente conta aqui e que essa geração atual está assistindo, ou está ouvindo, eles precisam saber dessa história, né? É. As pessoas precisam saber que antigamente era uma vida com muita dificuldade. É. E que hoje se tem tantas facilidades e muitas vezes nós não aproveitamos as facilidades. A gente desperdiça oportunidades. Mas a história que vocês mostram para a gente é que não existia oportunidade para vocês. Ou melhor, não existiram. Vocês tiveram a oportunidade apenas de viver com muito trabalho, com muito esforço, precisando passar por muitas situações difíceis e que vocês são vencedores. Venceram essa batalha. Graças a Deus. Isso aqui é importante, né? Eu quero já agradecer a vocês por me receberem aqui e concederem essa entrevista para o nosso programa Compartilhando Experiências. E eu queria que vocês deixassem um conselho para as pessoas que estão nos assistindo agora, que estão nos ouvindo. Que conselho vocês dariam para esses jovens? Porque vocês têm um exemplo de vida. Vocês têm uma vida longa, mas uma vida que precisou passar por muita dificuldade. Então, vocês sabem o valor que a vida tem, né? Vocês sabem o que é que representa viver hoje. E muita gente que está nos assistindo não sabe, porque não tiveram a experiência de viver assim como vocês tiveram. Que mensagem vocês deixam para as pessoas aqui? Que conselho? Principalmente para essa juventude. Eu nem sei o que dizer. Se seus filhos estão assistindo a senhora, qual o conselho que a senhora dá para eles? Trabalhar, batalhar, viver, saber viver, saber entrar, saber sair. Porque nem todo mundo sabe entrar, nem sabe sair, né? Nem todo mundo são igual. Conselho que dá a eles, a eles são isso. Porque, olha aí, eu tenho três filhos e um homem. Eles não me dão dor de cabeça. Não sei a partir da manhã por diante. Mas agora eles não me dão dor de cabeça. De jeito nenhum. Eu dou serviço deles para casa. Tem final de semana, eu ouvi isso que eles têm que gostar de uma dozinha. Toma sua dozinha e corre para casa. E muitos não é assim, né? Muitos gostaram de festa, bebendo, não se preocupam com nada. Verdade. E o senhor, qual é a mensagem que deixa? É a mesma coisa que o senhor estava falando. Muito bem. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, foi muito bom a gente poder compartilhar essa história com as pessoas que estão nos ouvindo agora. Meus amigos e amigas, este foi o programa Compartilhando Experiências desta semana. Conversamos com a companheira e o companheiro aqui, que há 49 anos convivem no mesmo teto, e trouxeram experiência de suas vidas, né? Experiência de muita dificuldade enfrentada, de muitos desafios que foram enfrentados, mas vencidos. Isso é que é importante. E a gente chegou aqui no momento que eles estavam nos afazeres deles aqui, né? E a gente incomodando aqui, mas a gente pôde conversar e eles trocaram um pouquinho de experiência com a gente. Bom, na próxima semana, teremos mais um programa Compartilhando Experiências. Até lá. Muito obrigado a você que assistiu esta matéria, a este documentário. Esperamos que você possa compartilhar para que muitas pessoas tenham acesso a toda essa temática tratada. Em breve, nos encontraremos.